Olá meninos aqui do canal, hoje vim mostrar pra vocês minhas comprinhas de Natal, comprei esses 4 copos de Natal com Mere Cristo nome, eu adoro o Natal, comprei esses 4 copos, maravilhoso, muito lindo pra usar agora no Natal, lindo lindo, comprei 4 copos se você for novo nesse canal, se inscreva, dê like, compartilhe com as amigas, ative o sininho ou enxergar a primeira mão pra não perder nenhum conteúdo comprei esse prato com suporte pra me colocar aqui pra decorar na minha cozinha comprei o suporte e o prato, que lindo, muito lindo minha cozinha ficar também a cara do Natal, quem não gosta do Natal aí gente se você não gosta do Natal, fala porque eu amo o Natal, cada um tem o seu gosto eu não sou contra quem não gosta, mas eu amo o Natal, então comprei esse pratinho é maravilhoso com esse suporte, lindo lindo lindo, estou apaixonada por ele espero que daqui pra lá compre mais, ó, comprei esse paninho aí de fogão também do Partidonte, muito lindo comprei essa toalha de mesa também, que eu amei, amei pra fazer minha decoração de Natal na minha cozinha também tô apaixonada, comprei esse pinóquio aí, que bonitinho do narizinho aí lindo, 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 estou apaixonada comprei também esse biscoito, que eu adorei esse biscoito lindo, 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 a biscoita, né, maravilhoso pra tá decorando aqui comprei essa charrete aí, Papai Noel na reina estou amando esse Papai Noel lindo e se você for novo nesse canal, aproveita pra se inscrever dê like, compartilhe com as amigas ativa o sininho pra eu chegar a primeira mão pra não perder o nosso canal gente, ativa o sininho, assim que você ver o vídeo vai lá, dê um sininho, ativa o sininho, se inscreva também comprei essa casinha maravilhosa pra colocar aqui no meu rack, linda, linda, linda ela sendo uma luz, muito linda estou apaixonada pela minha casinha estou apaixonada, eu comprei duas uma de de presente, só fiquei com uma mas estou apaixonada pela minha casinha aproveita e se inscreve nesse canal dê like, compartilhe com as amigas comprei esse Papai Noel de Madeira eu amei esse Papai Noel de Madeira muito lindo, muito lindo, muito lindo estou apaixonada por esse Papai Noel de Madeira se você for novo, aproveita esse canal se inscreve aqui, dê like compartilhe com as amigas ativa o sininho vou vir chegar de primeira mão pra não perder não, curta esse canal assim que eu posto a vida vocês de ter o vídeo de primeira mão ativa o sininho, não esquece meninas pra dar aquela força aqui no canal um beijo a todos e tchau até o próximo vídeo vamos ficar todos com Deus